E aí, cambada de preguiçores, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês um pouquinho da mecânica básica do jogo e como que funciona o ganho afk e o ganho online. Primeiro, né, vamos falar um pouquinho do jogo em si. Essas são as três classes que tem no jogo. É a guerreiro, mago e arqueiro. Cada uma dessas tem duas subclasses. A guerreira é o square e o bárbaro. O mago é o xamã e o Uta não tem, só que eu não lembro o nome dele. O Uta não tem. O arqueiro é o booman e o hunter. E tem uma quarta classe secreta, que é o journeyman. Você só consegue jogando, depois eu mostro pra vocês como consegue ela. Vamos lá pro jogo em si, falar das mecânicas básicas. A coisa principal que eu achei o mais legal aqui é que você consegue compartilhar o seu baú com todas as classes. Então, não é necessário você formar tudo com um jogador só. Quando você for craftar os itens. Por exemplo, esse item aqui, ó. Você precisa de barra, de minério, madeira e linha. Você pode pôr cada um dos seus três jogadores lá pra pegar um. E os três jogadores você consegue rapidinho. É desbloqueia por nível, né? Quanto mais nível você tem na soma dos jogadores todos, você desbloqueia um. Agora eu não lembro a quantidade exata de nível que você precisa, mas vai estar escrito aqui, ó. Você vai liberar o primeiro carinha lá no começo do jogo. Vai estar lá no nível 1. E aqui vai estar, eu acho que nível 15. Aqui 40. Aqui 80. 100. Eu acho que é 120, por aí. Aí quando a soma dos dois primeiros, por exemplo. O primeiro deu nível, supondo que 15, aí libera o segundo. Aí o seu primeiro tá com nível 15, o primeiro tá com nível 10, então você tem 25 níveis. E aqui precisa de 40. Então você precisa de um, de dois, de 20 pra liberar o terceiro, entendeu? E assim vai. E a soma dos níveis deles todos. O ganho FK do jogo, ele é baseado na build que você tem do jogador, né? Então depois eu vou fazer um vídeo sobre só específico da build de todas as classes. Porque senão o vídeo vai ficar gigante. Mas eu vou mostrar pra vocês a diferença do ganho FK com ganho Online. Aqui, por exemplo, ó. Esse é o primeiro mundo. Se eu pôr o meu garinho pra farmar aqui online. E deixar aqui farmando online. Eu posso tanto pôr no alto pra ele ir sozinho. Enquanto eu posso ir clicando, né? Nos mob pra ele ir lá bater, ó. Tirei do off. E vou clicando e selecionando até as habilidades. Isso aqui é bom pra lutar contra chefe, né? Se eu pôr pra bater online, ó. Ele vai matar todos aqui nesse caso. Que o meu carinho tem muita força. E vai ficar, mesmo no alto, parado. Porque não tem respaldo móvel. Só vai mexer quando der respaldo. Então isso limita a quantidade que você pode bater aí. Ganhar numa fase online. Deixa bem menor. Porque se eu fosse FK, por exemplo, aqui, ó. Nesse FK Info aqui, ó. Eu consigo ver. O quanto que eu ganharia por hora. Matando aqui. Aqui por hora dá que eu mato 900 desses mob aqui. E isso dá uma quantidade que se eu deixar ele online, eu não vou fazer nem metade. Se eu deixar ele online assim, eu não consigo 450. Certeza. Eu já fiz o teste uma vez e eu não tava nem tão forte que nem o meu carinho da agora. E eu não conseguia nem metade do que eu conseguia offline. Entendeu? Então a mecânica do jogo, você ganha mais offline do que online. Online é especificamente pra você ganhar alguns itens que só dropa se você tiver... Se você tiver jogando online, se você deixar ele desse jeito assim, ó. Alguns itens só dropam sim. Entendeu? Aí isso depende da quest. Depois a gente pode falar mais pra frente sobre o que é que é esses itens. No caso do... Esse aqui, na mecânica online e offline, funciona tanto pros mob quanto pros recursos, né. Por exemplo, a madeira aqui e o minério do outro lado e os peixes no segundo mundo mais pra frente, né. Essa é a única coisa específica que muda muito o jogo, entendeu? A build pro FK e a build pro online. Tem vezes que você vai ter que resetar os seus talentos pra deixar ele farmando mais online. Tem vezes que a maioria do jogo, você vai continuar com ele offline. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo que eu vou falar específico das classes. Vou começar com o minerador, beleza? Falou, até mais.